Redragon Cobra vs Redragon King Cobra. Qual será o melhor e qual você deve escolher? Então, bora lá! Bom, galera, já estou aqui com o Redragon Cobra e o King Cobra na minha mão, então. Você vê que a caixinha deles são realmente bem iguais. Se não fosse nem pela caixinha, nem pela descrição, estaria escrito aqui, ó, Cobra Game Mouse. E aqui está escrito Cobra FPS Game Mouse em branco, mas são coisas bem difíceis de você perceber. O jeito de fazer a unboxing da caixinha é exatamente o mesmo, até porque, cara, só mudou algumas coisinhas no próprio mouse. Vamos lá. Bom, as mesmas caixinhas e, olha só, vem exatamente a mesma embalagem. Eu vou deixar uma pra cada lado pra realmente não confundir qual é qual, beleza? E já estamos aqui com o nosso mouse. Vem, mano, é exatamente a mesma coisa. Vem o mouse, vem aqui também o nosso colantinho da Redragon, os dois têm um colantinho. E também aqui, ó, o nosso manual, beleza? Os dois têm um manual que a gente não vai usar mais aqui. Bom, estou aqui com os dois mouses, então. Cara, é exatamente o mesmo mouse em questão de construção, botão e os cliques, então. São exatamente os mesmos mouses, as construções. A única diferença, mano, se você colocar lado a lado, você nem percebe a diferença, só que você tem que olhar aqui embaixo. Embaixo, se você olhar aqui, ó, ele tá escrito aqui, ó, M711 e tem 10 mil de DPI. Esse aqui já é o M711 FPS, 24 mil de DPI. Então, basicamente, o que muda aqui é que um tem 10 mil de DPI e o outro tem 24 mil de DPI. O nosso Redragon Cobra conta com o sensor 3325 e o Redragon Cobra FPS conta com o sensor 3360, que é um dos sensores melhores aí que a gente tem disponível no mercado. Não que esse skin seja ruim, mas em comparação ao 3360, ele sai bem melhor. Tirando que aqui, galera, o nosso Redragon Cobra comum, a gente tem uma expectativa de vida, mais ou menos, de 10 milhões de cliques, beleza? Isso porque os cliques são mecânicos, então é o on-ron, padrão aí, que a Redragon sempre trouxe nos mouses. Enquanto aqui, o nosso Redragon Cobra FPS, a gente tem aí cliques óticos, então são a laser. Então, além de ter uma vida útil, mais ou menos, de 50 milhões de cliques, você não vai ter aquele problema de ter duplo clique com o tempo, até porque ele usa a questão dos sensores a laser, beleza? Então, eu acho que é realmente muito melhor pra você que tá jogando profissional. E a diferença, em fato, realmente são basicamente essas, até na questão de RGB e software, são exatamente os mesmos. Temos aqui também os cabos, que são basicamente o mesmo tamanho, e as USBs também banhadas em ouro. E, bom, eu fiquei um pouco na dúvida dos pesos, eles marcam 130 gramas, mas eu senti, sei lá, coisas na minha cabeça, né, que um é mais leve que o outro. Mas vamos lá pegar os dois e colocar na balancinha pra ver qual é o real peso deles, né, ó. Esse aqui é o Redragon Cobra normal, e 131 gramas, 130 mais ou menos, tá dentro do padrão, né. Vamos pegar aqui o nosso Redragon King Cobra, e olha só, 130 gramas. Então, rapaziada, são exatamente até o mesmo peso que tem aqui dentro, beleza? Mesmo que mudou o sensor, que mudou ali a questão do nosso PixArt, 3325 por PixArt 3360, dos nossos cliques óticos, não mudou o peso, tá exatamente igual. Já na questão da pegada, eu gostei pra caramba da pegada dela, é realmente muito confortável, lembra bastante aqueles mouses da Zoe, né, isso porque a pegada também é realmente muito longa, é gostoso de você mexer por horas e horas, pra jogar, pode ficar tranquilo. A única coisa que eu não gostei, né, desse mouse, é por conta da textura da parte de cima dele, tá. Isso se repete tanto no King Cobra, quanto no Cobra padrão. Ela é meio fosca, então, quando você coloca a mão, principalmente mão suada ou mão suja, mano, vai ficar bastante marco, então, só de usar aqui alguns minutinhos, já tá realmente bem marcado, isso é uma coisa que não me agrada muito, tá, porque tem o Black Piano aqui na parte de cima, isso pode riscar, mas pode ficar tranquilo que, mano, você limpando o seu mouse vai ter bem menos riscos e bem menos marcas, né, claro. Fora que também os botões são realmente bem gostosos de clicar, você ouve um botãozinho, você ouve o clique, o scroll, é tranquilo, tem os três botões pra mudar rapidamente o DPI e os botões laterais. O botão lateral eu gostei porque tem um gripzinho, então você aperta aqui, você sente uma pegada mais firme na hora de você apertar, tanto no botão de trás também é pra você dar uma diferenciada, né, isso eu achei bem legal. E outra coisa é que se você quiser, você pode mudar aqui também o DPI, né, pela parte de baixo do mouse. O que eu não acho uma coisa muito interessante, mas enfim, tá aí. Fora que a gente tem o RGB de ponta a ponta do nosso mouse e o logo também da Redragon acende o RGB, porque aqui também o scroll tem em volta e isso você consegue também configurar pelo software, tá, assim como os cliques do mouse e também as configurações de DPI pelo próprio botão aqui de cima. Mas e aí, qual deles vale mais a pena? Redragon King Cobra ou Redragon Cobra? Bom, rapaziada, analisando os dois aqui, testando um pouco, eu gostei pra caramba, como eu disse, é basicamente o mesmo mouse na questão de construção e tudo mais. Mas a única coisa que muda, rapaziada, se você tá jogando casualmente, dia a dia ali com seus amigos, não tá nem muito interessado pro competitivo, gosta de ter um mouse bom, com respostas rápidas, né, 1ms, os dois são 1ms. Só que esse aqui, galera, tem um sensor PixArt 3325, que é um sensor intermediário, tá nos sensores aí em relação, por exemplo, ao G203, que a gente fez uma comparação. Cara, fica bem empatado, eu gosto pra caramba desse sensor. Fora que, mano, 10 milhões de cliques, são realmente muitos cliques aí pra você usar, beleza? Pode, muita galera fala que ocorre o double click, mas eu usei aqui por bastante tempo o Redragon Cobra, não tive problemas com isso, beleza? Já que o nosso Redragon King Cobra, eu recomendo pra você que tá jogando mais pro profissional, que tá jogando mais no dia e dia inteiro, você joga por bastante, bastante tempo mesmo, né, que aí tem umas respostas mais rápidas. O sensor dele já é o 3360, que tem uma resposta realmente muito mais rápida, uma qualidade muito melhor de sensor. Fora que também aguenta 50 milhões de cliques aí nos sensores, por conta deles serem óticos, beleza? E não mais mecânicos. Mas, sinceramente, o ponto negativo é que ele basicamente dobrou o preço em relação aqui ao nosso Redragon Cobra. Então, minhas considerações são o seguinte, se você tá pro profissional, pode ir com o Redragon King Cobra. Caso você esteja jogando aí no dia e dia, mas casualmente, vai com o Redragon Cobra, que tá de bom tamanho, é basicamente o mesmo mouse, né, em relação a de pegadas. Lembrando que o Redragon também aí tem um ano de garantia, né, desses produtos aqui, e eu não tive nenhum problema quanto a isso também, beleza? E se você quiser, eu tô deixando os links aqui dos preços mais baratos que eu achei da internet, desses mouses aqui, tanto o Redragon Cobra King, quanto o Redragon Cobra Padrão, beleza? Então, link na descrição, espero que você curta, tô deixando mais dois vídeos aqui, e, rapaziada, até a próxima. Falou! E aí E aí